Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Aline encontra os diamantes e passa na cara de Antônio na selva. Tudo poderá acontecer quando o Antônio está tentando de toda forma matar Aline e ela encontra os diamantes e agora entende o motivo porque o empresário deseja tanto a sua morte para ficar com os diamantes para ele e ele vai ficar furioso ao descobrir tudo isso. Aline chega até lá e diz Oi Antônio, eu já sei o motivo porque você estava tentando me matar esse tempo todo e não conseguiu porque eu tenho uma proteção. Antônio diz Proteção. E qual foi o motivo? O que você acha que é o motivo? Diz ele sentando na cadeira para não cair quando ela dizer e ela diz Por conta dos diamantes que tem nas minhas terras Não é Antônio? Por conta disso Diz Aline mostrando um diamante E Antônio fica chocado, abre o olho e diz Isso aí deve ser mentira sua Nem sabia que nas suas terras tinha diamante Ele tenta de toda forma mentir para Aline E ela diz Eu conheço diamante Isso aqui é Eu vou ficar milionária Antônio E você vai ter que ver a minha felicidade com o Caio E com os diamantes Que tem nas minhas terras Eu falei que um dia eu ia plantar E quando eu plantasse Eu ia colher o que eu plantasse E eu plantei amor E colhi diamantes Jonathan se revela o grande vilão da novela E faz dor em Aline Tudo poderá acontecer Quando o rapaz começa a roubar Aline E ela desconfia que Caio está te roubando Já que ele é o sucessor de Antônio na selva Já que o Antônio morreu Ela vai até o terreno e diz Eu sei que é você que está roubando as minhas terras com os diamantes, Caio Caio diz Não Aline Por que eu ia fazer isso? Jamais eu vou roubar as suas... Seus diamantes Eu não sou igual meu pai Você me conhece É bom você desconfiar do Jonatas Porque ele é bem capaz de estar te roubando Eu não confio no Jonatas Aline diz No Jonatas eu confio, Caio Eu que eu não confio é em você Seu ladrãozinho Não tenho prova Mas eu vou ter O delegado Marino descobre que... O filho de graça é seu E conta para Caio Caio é chamado até a delegacia E pergunta para o delegado Delegado Você tem alguma notícia sobre a minha mãe Agatha? Foi por isso que você me chamou aqui? Eu vim às pressas O delegado Marino diz Não Caio Eu... Eu queria te contar outra coisa Eu e a Agatha A gente exalmou E esse filho que ela está esperando Não é o Daniel É meu É meu filho Nesse momento Caio sai de lá revoltado E diz para a graça Graça Você tem certeza que esse filho Que você está esperando É do Daniel? Graça diz Caio, você está me ofendendo desse jeito Você está achando que eu sou quem? Uma... Uma esmolé? Uma mulher... Uma ex-plot Você está achando que eu sou igual a Aline? Caio diz Não Eu não estou achando isso, graça Eu tenho certeza Graça diz Caio Por que você está me ofendendo desse jeito? Caio nesse momento Se aproxima de graça E diz Você pode mentir Para o Daniel Para o burro do meu irmão Mas para mim não Nesse momento O rapaz engarguela a graça Até ela desmaiar E joga o corpo dela no rio Depois Ele conta Para a Aline Aline Eu tenho um assunto Para contar para você Aline diz O que foi Eu descobri que Caio E ele fala que é porque a Aline Está grávida dele Nesse momento Nesse momento Graça entra com tudo dentro do quarto de Caio E encontra Uma foto antiga dele E diz Não pode ser Essa foto já está cheia de mofo Mas dá para ver Muito bem que é o Caio se beijando com outro homem É por isso Ele é gay O Caio Não pode ser Ela vai com tudo para cima dele E diz Eu descobri o seu segredo Caio Ele com vergonha Bota a mão No rosto E ela diz Eu descobri o seu segredo Que você é gay Que você Que Eu descobri Caio Caio diz Não conte para ninguém Eu não sou gay Eu sou bi Tá Mas essa foto Você está vendo aí Que é de 2003 Por que você pegou uma foto Tão antiga para me Incriminar Graça diz Eu vou mostrar para todo mundo Caio Eu vou mostrar para todo mundo Se você não se casar comigo Se você não marcar o casamento Nesse momento Ela se revolta Pega o carro E vai até Aline E diz Oi Aline Olha com seus próprios olhos O Caio é gay Aline diz Ele já me contou Sobre isso Eu já sabia Que ele era bi Você veio perder seu tempo Minha querida Graça Você veio mostrar isso Para tipo assim Fazer eu mudar de ideia E não me casar com o Caio Porque eu estou grávida dele Graça diz Como assim você já sabia Ele já tinha te contado Eu não posso acreditar Como ele contou para você E não contou para mim Não é possível Aline diz Sim Ele me contou E você perdeu só seu tempo aqui Ele me contou Que essa foto é de 2003 E que ele já ficou com o homem E que ele tirou uma foto E ele até me mostrou a foto Deve ser por isso você encontrou Porque ele me mostrou ontem Petra vai pegar Luide e Irene A sua mãe Fazendo o amor E vai ficar chocada Petra vai fragar a cena Surpreendente Depois de sair do hospício A mulher vai voltar para casa E Luide vai se sentir Rejeitado por ela Porque ela não quer te dar E Irene vai tentar consolar O seu querido Noro Ela diz Oh Luide Por que você está assim Luide diz Eu quero comer a Petra E ela não quer me dar Como mulher Ela tinha que me dar A senhora entende Dona Irene Dona Irene diz Sim Ramiro Quis dizer Você é tão lindo Que eu confundo você Com Com o matador De aluguel Nesse momento Os dois Começam a se beijar E vai para a cama E Petra Pega os dois Na cama E diz O que está acontecendo Aqui mãe Irene diz Filha Eu fiz um favor Para você Eu não poderia Deixar o Luide Assim né Petra fala Mas mãe Ele é meu marido Como a senhora Pude Ficar De ir para a cama Com meu marido Petra fala Eu não acredito Que a senhora Fez isso mãe Comigo A sua filha Irene diz Eu fiz um favor Filha Você não dá Para ele Eu fui gay Eu fui gay Petra diz A senhora É uma descarada Nesse momento Antônio Chega ali E pergunta O que está acontecendo Aqui Irene diz Nem venha Com essa Eu fiz amor E bem Bem dado E bem gostoso Para o Luide Antônio É isso Que está acontecendo E a Petra Descobriu Antônio diz Como você se ouse Ainda Falar desse jeito Irene diz Você não tem moral Você não tem moral Nenhuma Para não ser corno Porque você me deu chifre E chifre trocado Não dói Irene Irene vai para a cadeia O espírito de Daniel Aparece E revela Que quem sabotou O seu carro O carro de Daniel Foi sabotado E a pessoa Misteriosa Vai ser revelada Por ele Ele vai aparecer Para Caio E vai revelar A verdade Deixando Caio Chocado Com a notícia Caio vai investigar Vai descobrir E vai botar A tal pessoa Também Na cadeia Será que foi Que matou Daniel Ou sabotou O carro dele Tudo poderá Acontecer Quando o espírito De Daniel Aparece No espelho E diz Eu Eu não vim te fazer O mal Caio Caio Olha Para O espelho Toma um susto E diz Daniel Você está vivo? Ele percebe Que Daniel Está dentro Do espelho E percebe Que está vendo O espírito De Daniel E diz Não Eu acho Que estou Ficando Loido Eu estou Enlouquecendo Eu estou Vindo até No espírito Do meu irmão Eu estou Louco Estou louco? Estou ficando Louco? É isso mesmo Eu preciso Procurar Uma psiquiátrica Que vindo O espírito De Daniel No espelho? Eu estou Ficando Louco Eu estou Enlouquecendo É isso Eu preciso Procurar Uma psiquiátrica Antes que eu Enlouqueça mais Ai Minha cabeça Está doendo Mas o espírito Dele ainda Não parou De aparecer Gente Ele olha Para o estelho E percebe Que Daniel Está te Chamando Para chegar Perto E ele Vai se Aproximando Do estelho Para se Aproximar De Daniel E Daniel Diz Calma Irmão Eu morri Mesmo Você não Está louco Eu Quis dizer Que Quem sabotou O meu carro Foi a pessoa Que Que eu mais Admirava Que eu achava Que era uma santa A pessoa Que eu mais Amava Nessa vida Mas A pessoa Que mais A pessoa Que Que fez Eu estar aqui Onde eu estou Hoje É Caio Foi a Irene A Irene Que fez Isso A Irene Que sabotou O meu carro Meu irmão É por culpa Da minha Própria Mãe Que eu morri Que eu estou Morto Caio Eu estou Morto Caio Diz Eu Devo Estar Derirando Também Daniel Porque Eu estou Vindo Você Eu A Irene A sua Mãe Não Ela não Seria Capaz Disso Disso Duvido Porque Ela te Ama Tanto Ela Ela não É capaz De sabotar O seu Carro Ela não Ia ser Capaz De sabotar O seu Carro Daniel Disso Eu discordo Eu não Acredito Que Uma mãe É capaz De fazer Isso Com o próprio Filho Eu só Vejo Isso Em novelas Afinal Eu nem Assisto Novelas Mas Mas Eu já Assisti Uma novela Eu esqueci O nome Daniel Diz Pois é Meu irmão A Irene Ela Foi Ela é A culpada Por eu Estar aqui Investigue Você vai Descobrir Tem uma Câmara De segurança Que Ficava Perto Do meu Carro Lá Está A prova Que a Irene É capaz De matar O próprio Filho Botar Ela na Cadeia Para O meu Espírito Descansar Em paz Faça Isso Por mim Daniel Caio Desculpa Caio Diz Eu vou Fazer Isso Agora Mesmo Eu Eu Estou Eu estou Meio Tonto Com Com Essa Notícia Mas Eu vou Eu vou Eu vou Olhar aqui Olhar aqui No celular Que eu tenho A senha Das câmeras De segurança Então Eu vou dar Uma olhada Aqui No dia do seu Assassinato Aqui Nossa A Irine Ele vê Que Irine Foi capaz De fazer Isso Com seu Próprio Irmão E diz Ela Ela sabotou O carro Do Daniel Caio se lembra Que no dia Pediu o carro A Daniel Emprestado E que Irine Queria se ver Livre dele Mas Infelizmente Daniel Que foi Por água Abaixo E Daniel Diz É isso aí Ela queria É isso aí Que você pensou Daniel Ô Caio Ela queria Ela queria Que eu morresse Ela queria Que você Morresse Mas Quem morreu Fui eu E eu quero Justiça Caio diz Pode deixar Eu vou Fazer justiça Eu vou Mostrar isso Para o meu Pai Eu vou Eu vou Fazer justiça Você pode Ter certeza Que a justiça Vai ser feita Ou eu não Me chamo Caio Caio La Selva Ou eu não Me chamo Caio La Selva Eu vou Eu vou Desmascarar A Irene Agora Na verdade Eu vou Ligar logo Para a polícia Eu vou Botar essa mulher Na cadeia Pelo que ela Fez com você Daniel Liga Para a polícia E Caio Diz Sabe Por que a polícia Está aqui Meu pai Porque a Irene Ela matou O Daniel Caio Caio Diz Isso Mostrando A filmagem E Antônio Fica Chocado E diz Irene Você foi capaz De fazer isso Com o Daniel Irene Diz Claro Que não Eu achei Que naquele dia Que ia sair Com o carro Do Daniel Era o Caio Porque ele Pediu emprestado Por isso Eu disse Que a culpa É dele E aí E aí E aí E aí E aí